Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui um bolo de milho que é simples, fácil e rápido de fazer para o seu café da tarde aí um bolo bem gostoso e bem fofinho então se você quiser curtir o passo a passo já deixa seu super like aqui no começo do vídeo e vamos lá então aqui para a gente começar aqui no meu copo do meu liquidificador vou estar colocando 4 ovos inteiros uma xícara de açúcar um pacotinho de milho verde sem a água 100 ml de óleo 150 ml de leite e a gente leva para bater tudo isso por aproximadamente um minuto depois que bateu por um minuto eu vou estar acrescentando os secos aqui eu tenho uma xícara de fubá mimoso uma xícara de farinha de trigo uma pitada de sal um quarto de amido de milho e misturei tudo isso tudo muito bem gente e estou colocando aqui tá bom eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo e é só bater e misturar e já está pronto por último a gente vai acrescentar o fermento em pó para bolos mas eu não vou acrescentar com o liquidificador ligado eu vou desligar e vou estar acrescentando uma colher de sopa de fermento e misturar a mão mesmo tem que misturar bem para que o fermento venha a unir muito bem na massa depois disso é só colocar em uma forma untada e enfarinhada com fubá aqui eu untei com óleo e fubá e vou estar levando para o forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos bolo assado ele já está morno eu vou estar cortando a super fatia aqui para vocês verem como que ficou por dentro gente não coloquem esse bolo para assar em uma forma muito muito grande porque senão ele fica muito fininho tá bom eu não sei falar o tamanho dessa forma para vocês porque quando eu comprei ela não tinha o tamanho dela então ela veio sem tamanho então eu não sei falar para vocês mas não coloquem uma muito grande e nenhuma muito pequena tá bom e olha só como que ficou fofinho esse bolo super gostoso super gostoso fofinho massa levinha e muito gostosa para quem gosta de bolo de milho para comer com aquele cafezinho então se você gostou te peço que você deixa seu like que você se inscreve nesse canal e ativa o sininho em todas para quando eu postar um vídeo chegar a notificação aí para vocês olha um super beijo fica com Deus tchau tchau tchau